Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, apresentarei uma resolução para um problema sobre funções trigonométricas. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Sendo tangente de α igual a 3 quartos, α maior que π e menor que 3π sobre 2, calcule seno de α e cosseno de α. Vamos começar! Se a gente quer calcular seno de α e cosseno de α, eu vou começar escrevendo o seguinte. Seja A igual ao seno de α e B igual ao cosseno de α. Eu faço isso para ficar mais fácil de escrever. Em vez de seno de α, eu escrevo só A. Em vez de cosseno de α, eu escrevo só B. Bom, vamos lá! A gente sabe que a tangente de α é igual a 3 quartos. Você sabe que a tangente de α é igual a seno de α sobre cosseno de α. Só que o seno de α a gente vai escrever no seu lugar A e o cosseno de α a gente vai escrever B. Então, A sobre B é igual a 3 quartos, porque a tangente de α é igual a 3 quartos. Ok? Muito bem! Outra coisa que a gente vai utilizar é a relação trigonométrica fundamental. De acordo com a relação trigonométrica fundamental, o quadrado do seno de um número mais o quadrado do cosseno desse mesmo número é sempre igual a 1. Ok? Como o seno de α a gente está substituindo por A e o cosseno de α por B, e isso nos permite escrever que A ao quadrado mais B ao quadrado vai ser igual a 1. Beleza! Então, por um lado, a gente sabe que A sobre B é igual a 3 quartos e, por outro lado, a gente sabe que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 1. Utilizando essas informações aqui, além do fato de que α está entre π e 3π sobre 2, a gente vai determinar o valor de seno de α e de cosseno de α. Veja só! Aqui, elevando ao quadrado os dois lados da igualdade, eu fico com A ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 3 ao quadrado, que é 9, sobre 4 ao quadrado, que é 16. Então, isso aqui me permite escrever, multiplicando em cruz, que 16A ao quadrado é igual a 9B ao quadrado. Ótimo! Agora, trabalhando com essa equaçãozinha aqui, multiplicando os dois lados da igualdade por 16, eu vou ficar com 16A ao quadrado mais 16B ao quadrado igual a 16. Eu multipliquei os dois lados da igualdade por 16 para aparecer 16A ao quadrado, que é o que eu já tenho aqui. Então, em vez de 16A ao quadrado, eu posso escrever 9B ao quadrado, bem aqui, mais 16B ao quadrado dali, igual a 16. 9B ao quadrado mais 16B ao quadrado é 25B ao quadrado, isso igual a 16. Então, B ao quadrado é igual a 16 sobre 25. É só dividir aqui os dois lados por 25. Agora, daqui, substituindo o B ao quadrado por 16 sobre 25, a gente fica com 16A ao quadrado igual a 9 vezes B ao quadrado. Só que o B ao quadrado é 16 sobre 25. Aqui está 16 sobre 25. Dividindo os dois lados da igualdade por 16, o 16 some aqui e aqui. Então, sobra só que A ao quadrado é igual a 9 sobre 25. Então, eu sei que A ao quadrado é 9 sobre 25 e B ao quadrado é 16 sobre 25. Agora, eu vou relembrar que A corresponde ao seno de α. Então, ficamos com o quadrado do seno de α igual a 9 sobre 25. E ficamos aqui, já que B é o cosseno de α, ficamos com o quadrado do cosseno de α igual a 16 sobre 25. Beleza? Agora, vamos observar o seguinte. Vamos representar aqui o ciclo trigonométrico. Na horizontal, a gente marca o cosseno. Na vertical, a gente marca o seno. Aqui, eu tenho o zero. Aqui, eu tenho π sobre 2. Aqui, eu tenho π. Aqui, eu tenho 3π sobre 2. E aqui, onde é o zero, eu tenho também 2π, não é verdade? Bom, o nosso α está entre π e 3π sobre 2. Então, vamos abrir um espacinho bem aqui. Outro aqui. Vamos usar outra cor. Entre π e 3π sobre 2. O nosso α está nessa região. Entre π e 3π sobre 2. Vamos dizer que ele está por aqui assim. Vamos dizer que isso aqui representa o α. Então, veja que o cosseno que a gente marca na horizontal, o cosseno de α vai ser negativo porque está à esquerda da origem. E o seno de α, a gente marca aqui na vertical, o seno de α vai ser negativo porque ele aparece abaixo da origem. Então, tanto o seno como o cosseno de α são negativos. Mas, e daí, professor? A gente já viu que o seno e o cosseno de α vão ser ambos negativos. O seno ao quadrado de α é igual a 9 sobre 25. Isso significa que o seno de α pode ser mais ou menos 3 sobre 5, né? Tirando a raiz quadrada ali. Só que não pode ser mais, porque a gente viu que ele é negativo. Então, vai ser menos. Então, vai ser menos 3 sobre 5. Do mesmo jeito aqui. O quadrado do cosseno de α é igual a 16 sobre 25. Então, o cosseno de α poderia ser mais ou menos 4 sobre 5. Já que a raiz quadrada de 16 é 4, a raiz quadrada de 25 é 5. Então, seria mais ou menos 4 sobre 5. Só que a gente viu que o cosseno vai ser negativo. Então, vai ser menos 4 sobre 5. Então, é isso aí. O seno de α é menos 3 quintos. E o cosseno de α é menos 4 quintos. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho